Na verdade, bom dia pra todo mundo aqui, a audiência do programa. No momento do assalto, eu tava na casa da minha mãe, que fica do outro lado da cidade, que eu moro também no centro, então eu tinha que passar pelos bancos, né, pra atravessar a cidade. Então aí eu fiquei sabendo por telefone, que já aconteceu aqui outras vezes, o pessoal todo começou a se comunicar pra que o pessoal feche as casas e se ausente mais das ruas, né. Então eu recebi duas ligações seguidas. Aí como eu sempre tô carregando câmera, assim, máquina fotográfica, eu aproveitei a oportunidade e me dirigi em direção ao banco, né, fiquei na distância mais segura que eu achei que podia fazer algumas imagens. E fui tentando fazer imagens, né, porque nesse momento a gente fica assim muito nervoso, por mais que a pessoa tenha habilidade assim com equipamento, nesse momento a habilidade toda some, né. E aí eu fui começando a pegar imagens de longe, na medida do possível, tentando estar fora do foco deles, né, porque eu não sabia que eles ficaram ainda em cima, eles podiam até me visualizar com alguma armamento assim, com o zoom, alguma coisa assim. Olha, eu gostaria que o senhor continuasse na linha, eu vou voltar a falar com o senhor. Vocês viram aí que tem um momento que ele se assusta, né, a câmera treme, porque é deflagrado um tiro. Eu vou voltar a falar com o senhor. Antes, eu quero ouvir o delegado-chefe, o delegado-geral da Polícia Civil. Segundo o Sindicato dos Bancários aqui do Estado, 18 agências já foram assaltadas nesses dois primeiros meses do ano. 14 no interior, 4 na capital. O que está sendo feito para diminuir os assaltos pela Bahia? Será que os assaltos nos diferentes municípios têm ligação? Quem responde é o delegado-geral da Polícia Civil. É possível, sim, a participação de pessoas em mais de um evento. Por isso que essas 138 pessoas presas ao longo do ano passado vão se dividir em quadrilhas. E nada impede que uma pessoa esteja participando de uma ação em outro local, ou porque detém informações ou porque participa daquele grupo criminoso. Então, nós não descartamos nenhuma hipótese. Para isso, a investigação avança. As perícias são muito importantes. E, com certeza, nós vamos chegar a identificar essas pessoas. Nós precisamos fazer toda uma proteção das nossas divisas Bahia com outros estados. Nós temos aí com as companhias independentes especializadas da Polícia Militar para justamente fazer essa cobertura nas áreas de rodovia, que é por onde eles circulam. E nas cidades onde nós temos efetivos menores, ou as informações que nós vamos ter uma semana propícia para determinada movimentação de valores, redistribuir esse efetivo. Então, nós temos que estar atentos. Nós também trabalhamos junto com todas as instituições financeiras. Nós somos parceiros no sentido de buscar a segurança pública e a paz social para todos. E nós vamos trabalhando dentro de um planejamento que é flexível para justamente fazer esse recobrimento. Então, onde for necessário, onde nós detectarmos essa necessidade, nós vamos redistribuir o efetivo. Pronto, então voltamos a falar com o cinegrafista, ele continua na linha. O senhor ouvindo essas declarações do delegado-geral da polícia, o senhor que é morador de Amargosa, que viveu esses momentos de tensão, como é que o senhor se sente? A partir dessas declarações, o senhor já se sente seguro? Ou como é que o senhor se sente diante disso? A gente fica esperando, assim, que realmente venha a acontecer, né? De a gente ter um policiamento, assim, que a gente possa se sentir mais seguro. Mas, assim, por outro lado também, assim, pelas discussões que têm sido feitas aqui nesses últimos dias entre os populares, a gente, assim, observa que, tendo o fato de sermos no interior e de muita gente, assim, ter muita noção do que realmente aconteceu, não tem pessoas que ficam de espectadores ali de perto. E a gente acredita que isso até dificulta o trabalho da polícia, porque no momento que tanta gente está se aproximando, assim, sem medo até de ter atendido por uma bala, dificulta ainda mais o trabalho da polícia, porque, na verdade, se chegasse policiamento durante o assalto, com certeza, a notícia que vocês estariam dando, seria uma notícia mais pesada, né? Eu vi que o senhor se assustou, a gente mostrou. Os estudos vivos que deram, as pessoas que estavam lá, e se as pessoas tivessem até afastadas, eu acredito até que facilitaria mais o trabalho da polícia. É, isso é verdade. Eu queria perguntar uma coisa ao senhor. Eu vi que o senhor se assusta, né? Embora o senhor está falando que as pessoas continuaram aí, embora tivesse esse clima de pânico. O senhor se assusta no momento de um tiro? Tem uma imagem que a gente não viu ainda, mas eu vi na fita bruta, que um bandido aponta para o senhor. O senhor não ficou com medo? Como é que o senhor se... O que passou pela cabeça do senhor diante de toda essa situação? Pois é, nesse momento, porque alguns colegas me até falaram, e eu falei, é isso também. Na verdade, talvez na hora que a pessoa faça no calor, né? Mas atrás de mim tinham muito de não, mais ou menos umas 200 pessoas. O pessoal meio que quase que me apoiando, assim, ah, vá mais, chegue mais perto para alguma coisa. Eles não estão te vendo, não. Mas eu não visou, eu vi que eles iam apontar a arma para mim, né? E nessa hora, todo mundo que estava atrás de mim caiu, assustado, como se eles fossem tiradas. Mas foi, eles fizeram apenas uma ameaça. E aí a gente fica... Assustado, né? Eu gostaria de agradecer a participação do senhor. Infelizmente, eu preciso interrompê-lo, porque o tempo do programa se esgotou, mas vocês deram... Eu acho que deu para vocês sentirem o clima na cidade, como estão as pessoas nesse momento. Desejo um bom dia a todos vocês. Na segunda-feira, a gente volta às 6h30 da manhã. Você fica agora na companhia do Raimundo Varela e do Balanço Geral. Bom dia, Varela.